No mesmo palco em que venceu pela primeira vez na carreira, Fernando Alonso voltou a dar um show. Aos 40 anos, o espanhol foi um dos principais responsáveis pela vitória do companheiro de equipe Esteban Ancon. Isso porque quando ocupava a quarta posição, se defendeu por seguida as voltas de Hamilton, 10 precisamente, dificultando bastante a tarefa do ex-vival, que eventualmente conseguiu ultrapassar, mas não teve tempo suficiente para brigar pela vitória. Aos 40 anos, Gabriel Curti, Alonso é um personagem necessário ainda na Fórmula 1? Completamente necessário. O Alonso ainda é um dos melhores pilotos do mundo, então ele obviamente tem espaço no grid da Fórmula 1 pelo talento que ele tem ainda no momento, mais ainda pela história que ele já construiu na categoria, mais, mais ainda pela história que ele tem com a Alpine, no caso, que era a Renault. Então é muito simbólico que a equipe esteja tentando um renascimento justamente com o cara que a projetou a glória. O Alonso foi o grande responsável ao lado do Flávio Briatore para a Renault ser bicampeã do mundo. E agora ele volta ao lado do David Brivio e com um companheiro de equipe mais talentoso, que é o Ocon, para fazer da Alpine agora uma equipe de novo de ponta. Se isso vai acontecer eu não sei, mas tem orçamento para isso, tem profissionais competentes para isso, tem uma ótima dupla de pilotos, um Alonso que sempre foi muito capaz de fazer projetos campeões e de tirar leite de pedra. Eu acho que a gente às vezes esquece muito do que foi a carreira do Alonso, principalmente na Ferrari, que o Alonso pegou épocas de vacas magérrimas na Ferrari e em dois anos ele quase conseguiu bater uma Red Bull que era absolutamente dominante. Então eu acho que o Alonso tem histórico para fazer equipes que às vezes nem são tão fortes assim estarem em condições de brigar. Acho que ele vai fazer isso de novo com o Alpine. A gente estava falando que meio grid já foi para o pódio, né? Falta o Alonso, falta o Alonso. Vai chegar a hora dele, eu duvido que o Alonso não vá ao pódio esse ano. Vai acontecer de sobrar uma corrida para ele. E tomara que chegue logo. Acho que ele está merecendo já as últimas corridas. O Alonso, desde aquela relargada do GP do Azerbaijão, ele tem ido bem muito, muitas vezes seguidas. Todas as provas ele tem ido ao Q3, ele tem frequentado as sete, oito primeiras posições. Do Azerbaijão para cá ele estava colocando o Ocon no bolso. Ele começou o ano sofrendo bastante com a falta de ritmo, mas ele vinha nas últimas provas colocando o companheiro de equipe no bolso. Agora ele veio ao convencer uma prova antes dele. Eu tenho certeza que ele não gostou disso, mas ele demonstrou outra coisa. Ele demonstrou estar feliz pelo companheiro, pelo time. Então acho que é uma mudança de comportamento muito interessante também nele, uma virada de chave. Não tenho o que falar. Como você vai abrir mão de uma figura dessas no grid? Foi o que o Gabriel falou, Evelyn. A reação que teve o Alonso ontem, depois da vitória do Ocon, estando ao lado dele na pista, depois levantando o rapaz ali nos boxes, demonstra que a Alpine, pelo menos, tem um team player. A gente sabe que a personalidade dele não é a mais fácil do mundo, mas ali ela pode ter alguém com quem ela pode contar. A Alpine, que o resquício da Renault foi onde o Alonso foi campeão na Fórmula 1 por dois anos, conquistou tudo o que conquistou, fez parte daquele episódio em Singapura 2008, mas no final das contas é onde ele se acha. E onde ele se acha, ele já se encontrou de vez na Fórmula 1. E me parece que a equipe começa a aproveitar toda a experiência que o Alonso teve, que o Alonso tem, e que não conseguiu ser aproveitada na época da McLaren. É verdade. Eu acho que a mudança que a Renault, a Alpine, sofreu aí, eu acho que o despacho do Serio Abiterbo é muito importante nessa retomada da equipe. A vinda do David Brilho, isso a gente falou ontem também no briefing, que é um cara muito vencedor e um cara que conhece a equipe, que sabe formar equipes vencedoras. Ele fez isso na Yamaha, na MotoGP, ele fez isso na Suzuki, na MotoGP, e com certeza tem a mão dele aí também nessa Alpine. Ele se dá muito bem com o Alonso, muito bem. E o Alonso, uma coisa até que eu ia falar antes, mas guardei para esse momento, o Alonso tem um relacionamento com o Esteban Ocon muito bom, muito bom mesmo. O Ocon soube muito bem trabalhar com o Alonso ali, ter o Alonso não como um rival, mas alguém que ele pode aprender, trocar experiências e tudo mais. Então, vira e mexe, você vê os dois conversando, ou trocando elogios e tudo mais, e por muitas vezes, durante o início do ano, quando o Alonso ainda estava se readaptando à Fórmula 1, se readaptando ao carro e tudo mais, o Ocon falava, não, calma, as coisas vão acontecer, ele vai começar a andar mais, é uma questão de tempo, você nunca pode subestimar alguém como o Alonso. Então, acho que isso faz muito bem para a equipe, essa união que a equipe criou ali, em torno desse projeto. Os caras da Alpine já falaram que a contratação do Alonso é mais pensando em 2022 do que em 2021, de fato. E uma coisa que a gente falava antes, quando veio o anúncio de que o Alonso voltaria para a Fórmula 1 pelas mãos da Renault Alpine, é que as coisas poderiam dar muito certo, ou poderiam dar muito errado, dependendo da maneira como o Alonso encarasse o negócio. Se ele voltasse com a visão que ele tinha de McLaren, de querer vencer a todo custo, aquela coisa que foi... Ele se recusava a aceitar a situação que estava naquele momento, e começou a falar mal da equipe, começou a criticar publicamente, aí não ia dar certo, não ia dar certo mesmo. Mas ele veio com uma outra visão, com uma outra forma de encarar essa volta para a Fórmula 1, de ser um membro de uma equipe, de tentar, junto com essas pessoas, levar esse projeto para frente, acho que isso está fazendo mais diferença. porque me parece que todas essas aventuras que ele teve fora da Fórmula 1, da Indy ao Rally Dakar, melhoraram muito a personalidade do Alonso nesse sentido, de... Opa, caiu alguma coisa aí. Será que está aqui? Vocês ouviram isso? Não, acho que está aqui. Não, aqui de repente eu ouvi um barulho grande, mas acho que talvez tenha sido aqui, espero que esteja tudo bem. Eu ouvi o barulho, viu? Você ouviu? Eu escutei. Ouvi, ouvi. Obrigada, Gaston. Parecia um livro caindo. Alguma coisa do tipo. Uma coisa caindo. Mas enfim, então acho que essa maneira do Alonso ver, essa volta para a Fórmula 1 dele, de... Ele está inserido dentro dessa equipe, não ser o cara puxar essa equipe, está fazendo muita diferença, e claro, como o Gá falou, o Alonso é um dos melhores pilotos do mundo, é um... Tecnicamente, ele é excepcional, excepcional. As coisas que ele fez naquelas disputas com a Ferrari, de tirar mesmo o leite de pedra, de vencer ali quase a Forbes, as coisas... Então assim, é muito ele, ele é muito guerreiro nesse sentido, mas ele é muito técnico, ele é muito bom, ele erra muito pouco. Então assim, a Alpine faz... Acertou muito em trazer o Alonso, e o Alonso vindo com essa nova visão também, acerta demais. Então você tem uma equipe unida, sólida, e que tende a crescer muito, dependendo desse novo regulamento, pode até ser uma equipe meio... Acertando o carro, voltar aí a disputar vitórias e tudo mais, por conta desse desenvolvimento também do Alonso. Então... Obrigado. 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 Obrigado.